Policiais civis da delegacia da cidade de Jequitinhonha cumpriram o mandado de prisão na região norte de São Paulo. O investigado é um homem de 50 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com outras informações desse caso. Sávio, boa noite pra você. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite para os amigos que nos acompanham aqui no MGR Record. Saulo, esse homem de 50 anos foi condenado pela justiça após estuprar uma adolescente de 13 anos de idade, segundo a Polícia Civil. A condução dessa operação foi feita pela delegacia da Polícia Civil de Jequitinhonha. Esse homem estava sendo procurado há 14 anos e a polícia realizou um intenso trabalho de investigação e também o cruzamento de informações entre as polícias de Minas Gerais e também de São Paulo. Com esse cruzamento de informações, a polícia conseguiu localizar esse foragido lá numa comunidade de Jardim Felicidade, no norte de São Paulo. A polícia, então, contou com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, conseguindo fazer essa operação lá no Estado Paulista e prender este homem que já está à disposição da justiça e será encaminhado para a cidade de Jequitinhonha, onde ele deve responder por este crime, Saulo. Volto com você.